Música Quanto espalho já tem que ir Procurando, não sei quem Sei que nas escutas da vida eu não sei Quando amanhecer, vou me encontrar Sob esse manto, vou me abrigar E vou levando meu chão Amar no chão e me levar Sob esse manto, vou me abrigar E vou levando meu chão E vou levando meu chão E vou levando meu chão Ó cidade lúmina Valeu a mão Ó cidade lúmina É o meu parceiro